Bom dia, trader! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um Oração Café e Trading. Eu vou inicialmente aqui começar... Ui, eu quase derrubei minha água aqui. Será que eu ia começar aqui com a água? Eu vou tomar uma água aqui primeiro. Pra você que é novo aqui no canal, eu quero te convidar a você fazer parte aqui do nosso canal. Se inscreve no canal. E você que já faz tempo que está nos acompanhando, não esqueça de deixar o seu like, né? Eu agradeço, todo mundo agradece. Maravilha? Vamos lá! Vamos começar a nossa manhã aqui com um pensamento. Seja sempre nobre em sua expressão de trabalho. Se quiser atrair para ser nobreza dos companheiros de luta, demonstre sempre inicialmente a sua própria nobreza, para que os outros semirem o seu exemplo e o imitem. Seja bem educado, antes de exigir que os outros sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo que milhares de palavras. Dê você, em primeiro lugar, o bom exemplo em sua conduta. Vamos lá! Vamos bater um papo sobre isso aqui. Sobre mercado financeiro. Vamos lá! Existe, na nossa cabeça, na cuca, pelos estudos científicos dos cientistas, se é científico, tem sido cientista, né, Are? Uma coisa chamada consciente e uma coisa chamada inconsciente. Tá bom? Vamos lá! O consciente é quando eu preciso, entre aspas, pensar para fazer. Não quer dizer que eu não penso para fazer as outras coisas, só para você entender. E existe o inconsciente, que é quando, basicamente, eu passo, entre aspas, sem pensar. Só para você entender o que eu quero dizer. Então, ó, quando eu faço algo pensando e faço algo sem pensar. Eu não tenho essa diferença. Vou explicar melhor. Ó, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da bicicleta, né? Acho que quase todo mundo tentou, pelo menos, um dia andar de bicicleta, né? Quando a gente é pequeno, ou adulto mesmo, e vai andar a primeira vez de bicicleta, eu tenho que pensar. Ou, por exemplo, para subir um cavalo, para andar de cavalo, eu tenho que pensar onde eu vou pôr o pé. E menos gente, acho que andou de cavalo do que de bicicleta, né? Então, se eu quero andar a cavalo, eu vou pensar aonde eu vou pôr o pé para poder montar no bicho. Perceba comigo, ó. Se eu preciso pensar, é consciente. Se eu não preciso pensar, é inconsciente. Primeira vez que vai dirigir. Não sei nada. Entrei no carro, abri a porta e sentei. Tem que passar o cinto, tem que pensar, vou pegar o cinto e vou atuar. Eu tenho que ligar o carro. Antes de ligar o carro, pisar na embreagem. É, né? Como isso é consciente? O que é inconsciente? Eu entro no carro, depois que eu já sei dirigir há vários anos, eu ponho o cinto e nem percebo que coloquei o cinto. Ou, antes de colocar o cinto, eu já liguei o carro. Eu já saí dirigindo. Eu já estou em movimento. Coloquei uma música, puxei o cinto e nem percebi que fiz tudo isso. Eu sei se eu estou conseguindo ser claro qual a diferença do consciente e do inconsciente. Mas por que que eu quero chegar nesse ponto? O trade, especialmente o day trade, por que que especialmente o day trade? No swing trade, a gente tem bastante tempo para pensar o que vai fazer. Olhando uma vez por dia. Então, ele é consciente. No day trade, às vezes é questão de milésimos de segundo ou de segundo para a decisão de alguma coisa. Então, ele ativa tanto o consciente como o inconsciente. Então, eu preciso, para fazer o day trade, estar preparado tanto numa como na outra região do cérebro. E como que eu faço aí para o meu trade ser igual ao carro? E antes eu tinha que pensar o que fazer e agora é automático. Vamos lá. A resposta é bem simples. Como que você fez para que fosse automático o seu... para dirigir um carro? Você fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco, fez seis, não foi? E foi. Depois de um ano, dois, dez, vinte anos, é moleza. Por quê? De tanto que você já fez. O trade é a mesma coisa. Então, para a gente deixar automático, a gente tem que fazer várias vezes. Vários anos. Aí, então, isso quer dizer que eu preciso de vários anos para ficar bom? Depende. Sabe por que depende? É assim, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Lá no inconsciente. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Você está assistindo um filme, um drama. e aí começa a tocar uma música preocupante e morreu uma pessoa. E você chora no filme. Mas você não sabe que é um filme, que aquilo não existe? Sabe! Mas você está tão imerso naquele filme que você sorri, você chora, você se assusta. O pessoal fala, vou assistir um filme de terror. Aí, se caga nas calças de medo. Por quê? Porque o cérebro acha que aquilo é verdade. Olha que loucura. Mesmo sabendo que só está passando aquilo dentro de um de uma TV. O bicho não vai sair de lá de dentro. aquele susto que... Então, a gente entra, faz uma imersão no filme e a nossa cabeça acha que é de verdade. Tanto que a gente sente medo, nojo, alegria, tristeza. Ou, se você não sentir nada, geralmente, você é diferente. Por quê? Porque a maioria sente, pelo menos lá em casa. se é um filme de terror, todo mundo fica com medo. Se você está assistindo um filme de terror, está tudo escuro, de noite, alguém vai tomar água, bem quietinho, né? Aí volta. E dá aquele susto na galera, a pessoa pula dois metros de altura. Porque ela está apreensiva vendo aquela TV. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? para você não demorar para ficar bom, você vai pegar... Hoje a gente tem o quê? Uma ferramenta chamada de replay de mercado. Então, você não precisa fazer só no mercado em funcionamento. Você pode treinar o seu trade no replay com única, exclusivamente objetivo de você aprender a fazer o jeito certo dentro do seu inconsciente. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. De novo. muita informação hoje, né? De novo, acho que vou até compartilhar aqui com você o gráfico para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Compartilhar aqui. Está vendo aqui desse lado? Vamos aqui desse lado. Aqui tem um índice. Por exemplo, aqui. Aqui é uma entrada por vermelho abaixo do river. Aqui é outra. Aqui é outra. nós temos nós temos três vendas. Uma de 600 pontos, uma de 800 pontos e uma que deu 500 pontos. Então, você vai treinar isso. Bateu aqui, vendi, bateu aqui, vendi, bateu aqui, vendi. Arima, não é uma coisa muito nada a ver isso aí? Ficar treinando uma coisa que já passou, que eu já sei que vai cair? Depende. Por que depende? Se você ainda não está 100% seguro do que está acontecendo, de como funciona o trade, do seu inconsciente está funcionando, faça isso para ele entender, para ficar igual o carro. Sentei, puxei o cinto, liguei, saí dirigindo, mete a primeira, já atravessei, puxei aqui o freio. Não precisa ser também a Fórmula 1, puxar o pé de mão, dar um carrinho, não, normal, normal. Então, você pode melhorar e muito o seu trade se você fizer isso. Treinar o seu inconsciente para que ele desenvolva isso, para que ele desenvolva isso, tá bom? Maravilha? Show de bola. Vamos lá. Eu sei que, por exemplo, pode ter ficado é muita informação, informação mais complexa que eu passei hoje, uma coisa mais puxada, digamos assim. Então, o que eu quero falar para os amigos? Vão passo a passo na escadinha, subindo ao sucesso. Não queiram decolar de uma vez só, vai devagarzinho. outra coisa, não entendeu alguma parte? Sempre quando a gente fala aqui no YouTube, fica gravado. Depois, você acabou, a gente, tchau, não sei o que, é só você voltar e ouvir de novo. Ah, eu gostei, essa informação está interessante. Então, eu vou lá ouvir de novo. Entendeu? Maravilha? Show de bola. Beleza, então, pessoal. Quem é novo aqui, logo, logo, a gente vai abrir vagas. A gente vai abrir vagas. E você já pode sair na frente pela sua vaga. Como é que você vai fazer? Aqui embaixo tem um link exclusivo do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar no grupo VIP e ser o primeiro a ficar sabendo quando abrir as vagas, quando tiver a vaga. Então, eu quero te convidar, se você é novo aqui no canal, a clicar e abrir, entrar no grupo. E a gente vai te mandar, ó, vai ter tal aula explicando como entrar para a mesa tal dia. Aí você vai lá na aula, assiste, que a gente vai te passar o passo a passo para você fazer e entrar. combinado? Maravilha? Show de bola, então, pessoal, combinado. Ó, outra coisa, outra coisa, galera que já é da TH3, vamos lá para a sala ao vivo, né? Vamos lá fazer o nosso operar junto. Você que não é ainda, fica tranquilo, logo você vai ser, você vai conseguir operar com a gente, onde a gente tem a sala ao vivo para ajudar a galera em suas operações. Tá bom? Combinado? Maravilha, então. Grande abraço para vocês, pessoal, obrigado pela sua sintonia mais uma vez, ótimo dia para quem for operar aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau,